E aí, como é que vai essa feijoada alemã? Uma limpeza de berlim, velho. Tem que se preparar aqui a laranja. Uma comida estorrica, amor. É uma feijoada da reconcilação entre a França e a Alemanha. A brasileira só vai lá. Eu tô só olhando. Ah, é? É o mínimo, né?